E aí pessoal, hoje eu tenho uma dica maravilhosa pra vocês com a Patrícia aqui de Sertãozinho no interior de São Paulo. Tá vendo esses kits de cozinha assim ó, maravilhosos? Porta, pano de prato, pano de prato. Ela faz com o maior carinho e o maior capricho, tá vendo? São toalhinhas, capa de bujão de gás, tudo né? Tudo, trilhos de mesa. Detalhe, antes ela fazia tudo na mão, pintando um por um. E hoje ela faz com compacta print. Quem tem? Tá bem. Tá muito bem. A Patrícia, ela é uma artista, em primeiro lugar, porque você sempre trabalhou com artesanato, certo? Certo. O que você fazia? Então, eu fazia kit de cozinha, pano de prato, mexia com o biscuit, lembrancinha de aniversário. Tudo na mão. Tudo na mão. É no pincel, na tinta. Isso. E você levava muito tempo fazendo isso, né? Muito tempo. E hoje, a Patrícia vai dar uma dica pra vocês, que é o kit de cozinha. Olha, que dona de casa que não gosta de um kit completo de cozinha. Fala a verdade. Verdade. É o seu maior sucesso aqui, não é? É verdade. É? Vende muito. Por exemplo, você fazia, então, o kit de cozinha, que inclui o quê? Pano de prato. Pano de prato, capa de fogão, botijão de gás, galão, toalha de mesa. O porta-pano de prato também, né? Isso. Tudo isso. Porta-pano de prato. Você fazia tudo pintando. Tudo pintando. Aqueles temas que a mulherada adora, né? Flor, galinha. Flor, galinha, vaquinha. Tem muitos dos seus jogos por aí na região? Tem, bastante. Você vai na casa... E veio pra todo o Brasil. É? Pro Brasil inteiro? Pro Brasil inteiro. Como é que você se sente quando você chega na casa de uma amiga, de uma cliente e vê a sua arte ali? Ah, muito orgulhosa, né? É? Quando você começou a fazer artesanato, você começou por quê? Tal, é porque eu tava com depressão. Foi uma forma de sair da depressão. Sério? Sério. É mesmo? Você tava tristinha? É, e resolvi fazer alguma coisa pra ver se saia disso fora do remédio. E consegui. É? E não parei até hoje. Só pintando? Só pintando. O maior capricho do mundo. O maior capricho. Só que aí, gente, o que aconteceu? A Patrícia começou a ter muitas clientes, não é verdade? Muitas. E você não tava dando conta de atender a isso? Não, não tava dando conta. Foi aí que apareceu... A Compacta Print. Por que você decidiu, então, fazer da Compacta Print a sua parceira no artesanato também? Ah, porque era pra agilizar mais o meu trabalho, sobrar mais tempo com a família. Quanto tempo você levava pra entregar um jogo completinho? Ah, uns 20 a 30 dias. Porque você tinha que pintar um por um. Tem prazo de... Ah, isso aqui não. Isso aqui eu posso pegar várias encomendas ao mesmo tempo e dá pra fazer. E fica com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. E em quanto tempo aquele mesmo produto que você levava 20 dias pra fazer, tá saindo agora? Quanto tempo você leva? Um dia. As ideias aqui são muitas. Essa aqui, ó, é uma capa de botijão de gás, né? Isso. Que você fez. Conta pra gente como foi o seu trabalho aqui. Bom, primeiro recorto o tecido, imprime a bonequinha. Depois eu costuro a sainha com bordado em grese ou, como a pessoa preferir, se quiser utilizar também o crochê, igual muitos gostam. Como é que você faz? Então, primeiro eu imprimo, depois eu ponho o bordado em grese e o passa-fita. Também pode fazer com crochê. Pode fazer personalizado com o nome da pessoa. Pode servir como lembrancinha de casamento, batizado. Pode por foto. Isso aqui antigamente você pintava. Pintava. Galinha por galinha. Gente, imagina que trabalho ela não tinha pra fazer essa pintura aqui, ó, cheia de detalhes. Mas hoje você não precisa mais pintar essas galinhas. Não. Isso aí é três minutinhos no máximo, eu estampo ela inteira, que é várias estampadas. Sim. Olha só que lindo que fica, gente. Essa é a toalha de mesa, né? Isso aqui, ó, não é renda, é estampa. Olha que gracinha. Aquele conjunto que você tinha falado, né? O pano de prato. Isso, o pano de prato e o porta-pano de prato. Mesma coisa, né? Você estampa aqui no meio com compacta print e aqui em volta... Eu dou acabamento com bordado inglês. Bordado inglês e... Passa-fita. Passa-fita. Olha aí, ó, que conjuntinho, que lindo. Então tem... A gente tá mostrando aqui o conjunto completo, né? Isso. Esse aqui é o famoso puxa-saco, né? É, o puxa-saco. Saquinho de lixo aqui dentro, ó. Mesma coisa, estampado. Tudo isso você pintava. Tudo, pintava. Meu Deus, que trabalho que dava. Isso, gente. Com compacta print você faz isso com a maior facilidade, né? Esse aqui é o porta-galão. É isso, o galão. De água, né? É, o galão de água. Olha aí, ó. Ficou o conjuntinho lindo em casa, né? Ó, toalhinha. Isso. Certo? É a mesma que você tá estampando aqui, né? Não, essa daqui é menor. Ah, é menor. Ah, é igual essa aqui, ó. Essa daí. Essa aqui, toalhinha de armário. Toalhinha de armário. Você tá estampando uma aqui, né? Olha aqui, ó. Capa pra botijão de gás. Olha aqui, ó. Bonito, gente? É maravilhoso esse seu trabalho. E aqui, olha que graça, ó. Caminho de mesa, né? É isso. Ó o tamanho desse caminho de mesa. Olha que lindo, ó. Olha o trabalho esse aqui, ó. Bonito ou não? Maravilhoso, não é, gente? Sua produção aumentou um montão, né? Aumentou muito. O que você fazia em 20 dias, você faz em um. Em um dia. E você vende também só peças separadas, né? Vende separada, kit, do jeito que a cliente preferir. E, ó, agora a gente tá falando da cliente, que é uma pessoa que sai beneficiada com esse processo todo também. Por quê? Antigamente, na época do artesanato, do pintado à mão, quanto chegava a custar um kit completo de cozinha? Ai, uns 500 reais. 500 reais. A quanto você vende agora o kit com compacta print? 195. 195. 195, aquele kit completo. Então, quer dizer, tem mais gente comprando, né? Tem mais gente comprando, que é a mesma beleza. Olha só que legal. E você tá feliz com esse trabalho? Muito feliz. É? Muito, muito. Aquele negócio de tá pintando ou não. E a depressão? Voltou ou não voltou? Não, sumiu. É? O prazer é o mesmo. Seja na cozinha, na sua casa. A criatividade não tem limite. A Patrícia é prova disso. Compacta Print, quem tem? Tá bem. Tchau. 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 Tchau.